Credenciadora de inéditos e leilão, vem aí a São Rafael 2015. São Rafael é um prazer selecionar os melhores e colocar à venda. Destacaria dois filhos da Naya, grande campeã de esteio, uma com o Vingador e outra com o Mutante. Dois colorados, muito parecidos. Como é natural da Naya, todo ano a Naya coloca animais bastante parecidos com ela. Esses dois animais são muito próximos do nascimento. Coincidentemente a doadora, porque um é transferência, a receptora atrasou um pouquinho a aparição e a Naya antecipou um pouquinho a aparição. Então quer dizer que eles nasceram bem próximos. Dois filhos do Vingador, maravilhosos. Destacaria um filho da Ortiga, do Purunã, Potrã Cubai e o Bragado, muito lindo. Outro filho da Querela, filha do Carrasco, maravilhoso potro. Temos filhos do Lema, Hércules. Uma criação sempre também o mesmo padrão. Todos tiveram a mesma criação desde pequeno. Então obviamente que isso tudo ajuda para que eles mantenham o mesmo nível. Muitos novos criadores, que hoje são grandes investidores da raça, começaram aqui na São Rafael. Então essa praça aqui tem esse potencial e esse atrativo que realmente é muito legal, porque é uma miscigenação de criolistas de várias partes do Brasil. A Paraíso vem com duas éguas, uma genética Santa Ediviges maravilhosa, pontas do remate. Aqui um pouco do que produz Xingadela de Santa Ediviges. A filha de Redoblado em Mãe Cartucho gerou esta linda potra, Bely Hortência. O cruzamento deu tão certo que Xingadela vai à venda novamente preenha de Vingador. Já Bely Boêmia é filha de Megera de Santa Ediviges, principal mãe da Paraíso. Está parida de macho e preenha de Deloeste Mutante. E a Santa Inês vem com três potros de ponta. Dois filhos do Hermoso e um filho do Hércules, e uma genética São Rafael. Dois filhos do Hermoso e um filho 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 do